E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês, mais um episódio do nosso Rumo à Glória no FIFA 20 Ultimate Team, episódio número 206 galera, da nossa série amada sem FIFA Points e de primeiro dono. Muito obrigado a todos que acompanham as lives e os vídeos, pra quem não sabe eu faço live todos os dias do nosso conteúdo, tudo é jogado 100% ao vivo e eu não ligo o videogame sem estar ao vivo, então você pode acompanhar tudo na íntegra, no link que tá aqui na descrição todos os dias a partir das 9h15 da manhã, horário de Brasília. Se você quer me seguir no Insta também pra saber tudo das lives e receber um conteúdo diferente também, pode me seguir, é Pelegrino1993 e muito obrigado a todos que acompanham o meu trabalho de qualquer maneira. Bom, estamos aqui logados então no Ultimate Team galera, já iniciamos a live né, tem alguma coisa aqui que a gente precisa receber, é dia de continuar a nossa WL, a gente tá 9 barra 1, mas esse 1 foi 1 DC, então estamos invictos falando em questão de partida né, e vamos vender esse cara, na verdade foi um cara que eu comprei errado pro time de ontem que eu já tinha, vou tentar fazer um tradezinho ali e vou mostrar pra vocês 46 coisas que venderam na lista de transferências, tudo duplicada galera, que a gente tirou na abertura de packs que a gente fez massiva ontem né, a gente tinha guardado muitos, muitos packs pro Tots e abrimos todos os packs ontem, conseguimos tirar dois Tots, um deles já foi pro time e o que não vendeu, acho que eu vou relistar agora galera, tem até coisa que eu não listei aqui que a gente vai precisar ver depois, mas esse Zoro aqui eu vou dar uma relistada, depois a gente cuida dos Bronze ali porque eu não tô afim de listar isso agora, então, beleza, já tá ali relistado, já temos mais 23 packs pra hoje galera, e nós vamos farmar mais packs porque depois do conteúdo das 2 horas nós vamos abrir todos esses packs, o farming vai ser muito pesado durante o Tots pra maximizar as chances da gente tirar Tots né, então a gente já tem 23 packs guardados pra hoje e teremos ainda mais galera, graças ao farmingzinho aí, e acho que é isso né, o time que a gente vai continuar a WL galera, vai ter a estreia do Fernandinho Tots, que vocês sabem que a gente, o pessoal do Youtube já viu o vídeo né, que saiu um dia antes, a gente tirou graças aos packs que a gente guardou, e eu coloquei ele no time no lugar do Fred, porque eu acho que é uma carta superior ao Fred pra jogar de volante, mais marcador, mais físico ali, mais parrudo pra fazer a marcação, e vai ser a estreia dele agora, desse senhor, eu coloquei um âncora nele, e o time de resto é o mesmo time que vocês já estavam acostumados né, que a gente iniciou a WL, estamos jogando na 4-2-3-1 pressão no erro com posse de bola, e no esquema, o Eusébio é centroavante, Messi e meia, Neymar e ME, KKMD, Fernandinho e Vidal, volante pela esquerda e volante pela direita respectivamente, e linha de defesa, Capita, Sérgio Ramos, Boateng e Alexandro, da direita pra esquerda, com o senhor Ter Stegen no gol. Vamos lá então galera, não tenho muito mais o que falar pra vocês, vamos pra jogatina então. Na tela então, nosso primeiro adversário de hoje, com um time ali, em alguns aspectos humilde, mas com bons jogadores, jogadores que funcionam né, então, vamos lá. Boa, vamos lá, vamos lá. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Tô tentando galera, não tá fácil não. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. É um bom time Um belo time Um time muito forte Matar os prime ali O Ribéry 5 de perna ruim Ronaldo indicação Muito bom time Não tô falando que ele é ruim não Mas você vê como Acontece umas coisas suspeitas no jogo Tipo o ball roll O ball roll vira um chutão pra frente Porque não tá normal Sabe Vamos segurar essa vitória Mas conseguimos a vitória O cara joga bem Joga bem sim Mas que ele tá sempre à frente Tá Impressionante Não Não é o Fernandinho não O Fernandinho tá bem Não é Não Não é Não é que o Fernandinho entrou Aqui A gente pegou dois adversários que jogaram bem Esse cara teve mais volume e tal Mas não é culpa do Fernandinho não Adversário de agora É um belo time também Time com alguns jogadores diferentes Que a gente não vê muito Mas tem o Ferdinand Moments ali Que acho que é a primeira ou a segunda vez Que eu enfrento ele Da hora Boa 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 Quitou Beleza Jogo muito pesado de conexão Ah eu esqueci de deixar as notas ali Mas vamos passar pelas avaliações Man of the match Foi do adversário É isso? Não teve? Ué Quando ele quita não tem man of the match Tá bom Eusébio Dois gols ali E Quem fez o outro gol Foi O Neymar E nas assistências Vidal Messi E Neymar ali Beleza Na tela então aí O nosso próximo adversário Time ali bem variado Pundesliga Na verdade é bom Desliga La Liga E Ligue 1 É Três ligas ali Três icons Ah Eusébio Eu te amo Acabou Consegui uma vitória Pelo menos isso Mais um jogo muito lagado Com delay Mas conseguimos a vitória Melhor em campo foi o Messi ali de novo Gol do Eusébio E assistência do Messi Que foi substituído ali Beleza Galera A gente tá 14 barra 2 na WL Eu tirei a parte que tinha falando dos DC Porque tava poluindo muito a tela Mas a gente teve um outro DC hoje Que a gente tava ganhando No fim do jogo Faltava acho que 15 ou 10 minutos pra acabar Deu DC e não contou o jogo É lamentável né E foi contra o mesmo cara Que deu DC ontem Só que ontem a gente tava perdendo de 1 a 0 Pra ele Ao 5 do primeiro tempo Que ele fez No kickoff E aí deu DC E eu tomei derrota Mas ele não bugou Porque caiu pra todo mundo Caiu pro pessoal do chat também Só tô falando Porque foi uma grande coincidência Porque foi o mesmo adversário E O que que eu ia mostrar pra vocês né Eu tava conversando com o pessoal do chat aqui Por mais que a gente Deixa eu trocar essa música Que essa música é péssima Aqui pronto Por mais que a gente tenha tirado Ontem O Dembélé Tots Aqui Inegociável 89 E eu não tenho a pretensão de utilizá-lo Porque eu não acho uma carta excelente Ele não deixa de ser um Tots de primeiro dono Então Eu acho que Seria muito legal A gente chegar no fim desse Tots E falar Putz A gente conseguiu tantos Tots de primeiro dono No Rumo à Glória de primeiro dono Por mais que a gente não utilize todos O Dembélé vai ser utilizado No primeiro dono da Ligue 1 Primeiro dono francês Se tiver alguma coisa Então A gente decidiu o seguinte Não vamos usar jogadores de primeiro dono Em DME Pra isso Eu comprei E vou deixar na lista de transferências Três caras 86 Deixa eu pegar o nome dele aqui Depois eu limpo isso aqui Três Rodak aqui Obviamente eu não vou utilizar ele em campo Porque ele não é primeiro dono Mas aí a gente vai utilizar esses caras Nos garantia Tots Quando sair Porque o garantia Tots Sempre pede um próprio Tots Então só pra vocês saberem o raciocínio Pra gente não utilizar os jogadores de primeiro dono Tá galera Então Deixa eu mostrar pra vocês O que vendeu aqui E o valor pelo qual vendeu cada jogador A gente vendeu alguns irlandeses raros Que tinham um valor muito alto Fizemos uma grana ali Beleza Tranquilo E o nosso caixa A gente consegue trabalhar com ele Dentro do farming Tranquilo E vamos relistar de novo Pra ver se a gente consegue vender Mais uma parte dessas duplicadas E a respeito da gameplay galera Além dos DCs Hoje especificamente Dia 25 sábado Tá um delay muito forte Todos os jogos Um lag Uma travação E Não tá prazeroso de jogar Eu sei que a gente perdeu um jogo só hoje Que foi até pro YouTube A gente tá conseguindo trazer as vitórias Mas mesmo assim Não tá Não são jogos que tão nível técnico alto Porque tanto eu quanto meu adversário Temos delay É nítido E aí o jogo começa a ficar muito sobrado Muito errado Não tem as jogadas Fica meio tenso Então eu não sei se a gente vai jogar mais jogos hoje Eu vou mostrar pra vocês os objetivos aqui galera Semana 1 bronze A gente já terminou naturalmente Então vamos pegar o XP Mais alguma coisa que a gente terminou aqui Tá Não terminamos mais nada por agora E A gente já chegou ao nível 3 Já vamos ter dois packs pra abrir aqui né Nível 1, nível 2 e nível 3 Vocês tão tomando DC também? É, pois é Vamos abrir esses packs agora então E... Ou eu deixo esses packs Não, vamos abrir agora esses dois É o... E os outros packs a gente deixa pra depois das 2 horas Então a gente abre o ouro E o ouro premium jumbo inegociáveis Aí os outros packs quando der 2 horas A gente vê o que que a EA vai mandar E aí a gente abre com outros packs que porventura a gente vai farmar né Então vamos abrir esse pacote ouro agora Não é telão galera? Eu vou esquipar Ah não, é o CL né É o borra valeiro ali Todos os totes são telão Tem totes que não é andador né Mas todos os totes são telão então Galera estamos 16 barra 2 e deu 2 da tarde aqui Então vamos ver o que que a dona EA mandou pra nós aqui Vamos ver, vamos ver Uhum O Icardi já tinha O Holy O Watkins Ele é da 3 barra 3 tá Outro cara 3 barra 3 né Bons em game stats Ele é alta média Bons em game stats Bom ritmo Boa finalização Um excelente passe Pra atacante né 99 de agilidade A reação é boa 65 de frieza Ah tá bom Acho que ele deve ser amigo do Hugo Sanches E Bom Boa impulsão Bom fôlego Boa força A combatividade é bem baixa Bom Vamos ver qual o preço disso aqui Se for preço de forragem né A gente pode trazer como uma forragem 90 Na Não é preço de forragem Time 85 Com o Seleção da Semana Nesse entrosamento É muito mais caro do que um 90 Não vale a pena nem por forragem galera Na minha opinião De verdade né Sendo bem Transparente com vocês E O desafio Da comunidade Dar um pacote eletro De jogadores raros Nós vamos fazer Saiu mais Alguma coisa galera Ou foi isso Saiu alguma coisa de objetivo Acho que foi isso né Foi só esse jogador aqui E esse desafio Que nós vamos fazer agora né Aí depois Depois a gente vai abrir Os packs E aí a gente farma Mais packs pra amanhã né Laporte Objetivo Laporte Colocaram Laporte No Oh oh Nos objetivos Cara Não é Isso aqui Com certeza Você vai precisar fazer 57 gols Com jogadores De Tanzânia Em vitórias Do Rivals Provavelmente Vamos ver Faça um gol de fora da área Com jogadores da La Liga Em duas partidas Não De boa Deu uma assistência De bola enfiada Com defensores Em três partidas Só você botar Um defensor ali na meia Um cara que tenha bom passe Não é tão difícil Deu uma assistência De cruzamento Com jogadores da Primeira Liga Em cinco vitórias Essa aqui é meio chata De fazer Porque cruzamento Nesse jogo Difícil de fazer gol E faça gol Em três vitórias diferentes Com jogadores franceses Com no máximo Três de perna ruim Não, não Não tá tão difícil não Viu Não tá tão difícil E é uma boa carta né É uma boa carta Tem como a gente ver Em detalhes Essa carta aqui Não tem como a gente ver Tem que colocar o conceito né Mas Me parece Uma boa carta Uma carta dessa Com âncora né Me parece Uma boa carta sim Acho que vale Totalmente A pena Dá pra fazer É Valeu Superfish Pelo resub Seja novamente Bem vindo a família Parceiro É Vamos ver aqui No No Futibim Galera Rapidão Se a gente Dá uma olhada melhor Nos in-game stats Do Laporte né Então Mudando aqui Pro Chrome Jogadores New aqui New FIFA 20 players Então O Emerick Laporte Aqui Moments né Tá Então Ele dá até um Strong Link No Fernandinho Que a gente tirou ontem né Beleza Então Ele é Canhoto 3 de perna ruim 2 de finta Média Média Que não é ideal Mas é ainda melhor Do que se fosse alta média né E Os in-game stats Dele estão aqui né 70 de aceleração 76 de sprint speed 66 de visão 88 de passe curto 90 de reação 80 de controle de bola E 88 É isso 88 De frieza Então Então Essa carta Com âncora Que eu acho Que é o ideal Pra ele Pra aumentar A compatividade dele De 82 Pra 92 E a força Pra 94 Ele se torna Um zagueiro 95 Ele vai ter 99 em praticamente Tudo de defesa E sobe um pouco o pace Eu acho que É isso O que quebra É que ele não é muito móvel Mas de qualquer maneira É uma boa carta E de graça Só vai tomar do seu tempo Vale a pena fazer sim E Foi Mais alguma coisa Acho que foi isso né Vamos fazer o DME Então Galera Feito Aqui Esse desafio A gente utilizou Série A aqui atrás E mais 6 jogadores De ligas que não tem DME Porque a série A A gente já tá terminando Então Mesmo tendo jogadores Do Piemont Couch Não tem problema Porque precisa de um Overall razoável Ele de 79 Então Beleza Vamos enviar A gente vai abrir agora Todos os packs Provavelmente Para o Youtube Vá somente os pacotes Telão Ou andador né Como sempre Mas vamos abrir todos Esses 24 packs Que tão na loja Mas Vamos abrir Esse premium De jogadores variados Aqui Telão andador hein Uh Só telão Não é azulzinho Francês Agora Opa Opa Ah é o É o Ambidestro né Tá Poderia ser o Varane O Varane ainda vale Coins chat Quanto que ele é O Varane era um dos 85 Que tava mais segurando O valor alto né Mas eu não sei se ele vale Alguma coisa ainda 80k Tá bom Pro 85 Tá ótimo Se fosse ele Já seria cash ali É Seria GG Prime eletro pequeno De jogadores Outro telão Andador hein Somente telão Nada de blue Espânia Volante 8.5 Excelente Rodri Muito bom Forragem pra DME Eu acho que eu não tenho ele Nice Beleza Ainda veio um cara aqui Do Do Aston Villa Que deve ter um valor Um cara do Werder Bremen Foi um bom pack Beleza Vamos abrir agora Os jogadores variados raros Os variados vários né Outro telão Andador Que beleza Só telão Ele não vale nada né chat Se fosse no começo do FIFA Era 120 mil moedas Agora deve ser tipo 2 mil Tiramos o melhor atacante do jogo Melhor que Eusebio Moments Quem? O REST FOR THE OLD 6 mil? Não Não vale 6 mil não Forragem Eletro de jogadores raros What the heck What the heck Uhum Tá Beleza Esse aqui é inegociável? Da onde é isso? Que pack é esse chat Que é inegociável? É o do DME de hoje? Eles tiveram a coragem De mandar esse pack Que não tem Não vem nada Inegociável ainda Salve Dan Ferreira Ah não É o CL ou é TOTS Não É o CL Não É TOTS ou CL Não O que? Por um momento Eu fiquei empolgado Eu sei que é diferente Mas o corpo não respondeu Na hora eu não pensei direito Achei que era outro TOTS Entendeu Mas tá bom É um 87 Tá ótimo Galera A gente tá encerrando a WL hoje 17 barra 3 A gente perdeu um jogo Na transição A gente tava 16x2 né A gente perdeu o primeiro jogo Na transição por o 2 Nos pênaltis Foi um jogo que Eu abri 2x0 E aí Tando 2x0 pra mim Meu adversário colocou Uma pressão insana É Isso era Era tipo 20 minutos No primeiro tempo Já tava 2x0 Ele colocou uma pressão insana E eu Tava com a bola do Ter Stegen Eu não tinha opção Pra quem passar Eu tinha um volante Na minha frente Aí eu tentei passar No volante Não tava pressionado Não tinha muito É Não tinha muita pressão Mas Por alguma razão Passa eu fraco E aí ele interceptou Fez o gol Mandou calme down Enfim E Aí Depois ele empatou O time dele era insanamente forte Tinha vários icon moments 2 TOTS O Mané e o Robertson E aí nós perdemos os pênaltis Infelizmente E aí depois a gente ganhou Um jogo agora de De 1x0 Mas eu acho que Eu tô satisfeito Até agora com o nosso rendimento Porque É 17 barra 3 Mas foi uma derrota nos pênaltis Uma derrota que foi DC E uma derrota no jogo Então foi Didi E ainda teve um jogo Que a gente tava ganhando No fim do jogo E deu DC E não deu a vitória Então Eu acho que Diante de todas essas adversidades De não ter dado sorte Nos pênaltis Que tem um pouco de sorte E ter tomado um DC Eu acho que 17-3 Até que é aceitável Aí amanhã a gente Termina os jogos Então Galera A gente fez um farmingzinho Também de mais alguns packs Pra amanhã Não foi muita coisa Mas Pelo menos alguns packs Pra gente abrir amanhã Já tem 18 packs na loja E eu vou relistar De novo O que não vendeu aqui E amanhã eu mostro Tudo pra vocês Belezinha E aí a gente vai encerrar Então aqui Eu vou mandar um host Do pessoal da live E aí podem ficar aí Muito obrigado Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino